Música Gente, hoje nós vamos falar sobre a cópia da Bíblia Manuscrita. Vou dar como sugestão algumas orientações. Escolha a versão da Bíblia para usar até o fim. Inicie a cópia pelo Novo Testamento. Escolha a cor da caneta e mantenha até o final. Você pode garantir a padronização da sua Bíblia usando o bloco de folhas personalizadas que você encontra no Shopping do Centenário. Preencha corretamente com o livro, capítulo e versículos. E se quiser, numere a página. Antes de escrever o título e o subtítulo que aparecem no texto, deixe o espaço de uma linha em branco. Inicie cada capítulo numa folha nova. Ao final, encaderne conforme a sua preferência. Caderno, livro ou fichário. Não deixe de conferir os materiais que já estão disponíveis para as crianças no Shopping do Centenário. No Shopping do Centenário. No Shopping do Centenário. No Shopping do Centenário.